Olá, queridos, olá, queridas. Espero que estejam todos muito bem. Hoje, no nosso Minutos Terapêuticos, a minha proposta é uma reflexão sobre a crença da escassez. Tão presente na nossa cultura, não é mesmo? Tem na base, na formação psíquica de muitas pessoas que tendem a ser mais acumuladoras, mais egoístas, mais avarentas. Nós, da psicologia, entendemos que essas pessoas possuem muitos medos, principalmente o medo de que vai faltar. O medo de que a vida não vai prover. Vai acontecer algo, então é preciso acumular. E também não posso dividir, já que vai faltar. Essas pessoas costumam ser bastante ansiosas também, muito medrosas, na relação com as outras pessoas. Existe uma passagem no Evangelho de Lucas que eu gosto muito e que eu costumo contar para as pessoas porque me ajuda nesse raciocínio de hoje. Conta que, certa vez, um homem se acercou de Jesus e pediu a ele que interferisse nas questões de divisão de bens da sua família. Pediu que ele ordenasse o irmão que entregasse a ele tudo o que lhe era de direito na sua herança. E Jesus teria dito, mas eu não sou um juíza, não sou um partidor de bens. E, como sempre, fazia, aproveitou a oportunidade para ensinar mais pessoas. Dizendo, guardai-vos da vareza. Não se mede a vida de uma pessoa pela abundância dos bens materiais que ela possui. E segue contando uma parábola. A parábola de um homem muito rico, mas também muito insensato. Esse homem tinha campos, uma lavoura grande de trigo e a colheita teria sido maravilhosa. Então, à noite, estava preocupado porque não sabia onde ele ia guardar todo aquele trigo naquela colheita. E aí teve uma ideia. Ah, já sei. Eu vou destruir os celeiros que eu já tenho. Vou construir celeiros muito maiores. E aí eu guardo lá o trigo. Vou guardar os bens que eu já tenho. E pronto. Aí vou desfrutar a vida. Diz ele para ele mesmo. Aí, alma, você vai desfrutar todos esses benesses. Vai se regalar. E Deus, ouvindo isso, disse. Insensato tu és. Porque ainda hoje a tua alma vai ser retirada da terra. Ainda hoje você vai morrer. De que adiantou você acumular? Para quem você acumulou tudo isso? Jesus finaliza a parábola dizendo. É isso que acontece. Para aquele que pega tudo para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Ou seja, só pensa no próprio bem-estar, mas não pensa no bem-estar do próximo, nas outras pessoas, nos outros reinos e por todos os seres. Esse símbolo dessa passagem não se encerra só nas questões materiais. Embora seja, claro, essa questão que salta aos nossos olhos à primeira vista. Não é avarento só aquele que acumula bens materiais. É avarento também aquele que possui talentos e não coloca a serviço do mundo. Porque isso também enriquecer para Deus. É avarento aquele que mesmo vendo as qualidades das outras pessoas, não fala, não entrega à luz do outro. Não fala sobre o que admira nessas pessoas com as quais convive. É avarento aquele que possui conhecimentos, já conhece sobre várias coisas, mas não ensina, não entrega os seus conhecimentos. Tem pessoas que têm dificuldade, inclusive, de passar uma receita de bolo. É avarento também aquele que não se dispõe a uma escuta acolhedora, não dá do seu tempo pelo próximo, para aquele que precisa trazer algumas palavras, talvez um desabafo. Então vocês podem perceber que existem muitos tipos, muitos níveis de avareza nesse mundo. E que sim, todas essas posturas diante da vida estão baseadas principalmente em duas crenças. A crença da escassez e a crença no individualismo. Dá o que pensar, não é mesmo? É isso por hoje. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.